Outra beleza, outra beleza, você tem que pôr cama em mesa e mais beleza no mundo também. Outra beleza, outra beleza, você tem que pôr cama em mesa e mais beleza no mundo também. Não tá no frio da pedra, do bronze ou da tela, tá no olhar, tá no movimento dela. Em cada suspiro de amor, cada gesto de mão, cada novo sabor, cada ocasião em que a alma se revela. Outra beleza, outra beleza, você tem que pôr cama em mesa e mais beleza no mundo também. Outra beleza, outra beleza, você tem que pôr cama em mesa e mais beleza no mundo também. O sol se põe na paisagem da minha janela, se o telefone tocar já sei que é ela. De caras e bocas e marcas de ostentação, de comparação não precisa não, você é muito mais bela. Não tá no frio da pedra, do bronze ou da tela, tá no olhar, tá no movimento dela. Em cada suspiro de amor, cada gesto de mão, cada novo sabor, cada ocasião em que a alma se revela. Outra beleza, outra beleza, você tem que pôr cama em mesa e mais beleza no mundo também. Outra beleza, outra beleza, você tem que pôr cama em mesa e mais beleza no mundo também. O sol se põe na paisagem da minha janela, se o telefone tocar já sei que é ela. Outra beleza, outra beleza, outra beleza, você tem que pôr cama em mesa e mais beleza no mundo também. Outra beleza, outra beleza, você tem que pôr cama em mesa e mais beleza no mundo também. Outra beleza, outra beleza, você tem que pôr cama em mesa e mais beleza no mundo também. Outra beleza, outra beleza, você tem que pôr cama em mesa e mais beleza no mundo também. Obrigado.